Música Oi, está acontecendo o programa Eu e o Álvaro. E aí, como é que está? Ele está saindo de um jogo agora aqui. Vamos lá, e o jogo? Foi bom, né? O professor pediu e a gente fizemos. E aquele gol que você perdeu? Estou desculpando. Então, olha, aquele gol que você perdeu na cara do gol, que até a minha avó faria. Cara, foi ali a luz que bateu no rosto e já era. Quer dizer, então o jogador às vezes precisa de óculos escuro para jogar. Exatamente, exatamente. Foi a expulsão do outro jogador, vocês ficaram com a menos. A gente tivemos bastante raça, bastante força, seguimos o que o professor disse. E eu acho que a gente estava ali para somar também. Pena que a gente subtraiu, né? Está aí a palavra do Álvaro, que foi o pior em campo. Pô, os caras vêm sempre com as perguntas assim, né? É normal, né? Você sai de um jogo de futebol, o cara não tem muito o que perguntar. Tipo, 5x0 para o último adversário, o cara chega aí. Difícil, né? Qual foi o motivo? Barbaridade, agora para lembrar. Se eu soubesse que no campo a gente estava resolvendo. Existe esse preconceito de que todo jogador fala mal? Não, mas é porque a gente está mais em evidência que os outros, principalmente com relação a entrevistas. Então, infelizmente o jogador de futebol tem que escolher. Ou continuar estudando, ou seguir a carreira de jogador. A maioria, claro, segue só a carreira de jogador. Tem alguma certeza que agora tem um curso de escola? Tem. O pessoal, agora na categoria de base, estão investindo um pouco mais nisso. Exemplo do Cruzeiro, do São Paulo, principalmente. Porque justamente nessa hora, perante a câmera, o jogador também tem que passar a imagem positiva do clube que ele joga. Pronto? Mas aquele lance, por exemplo, do Neymar, que ele chegou no Chicão e voa! A bola parada e tal, só deixaria passar ou não? O que as pessoas buscam quando vão ver o jogo é um pouco de alegria. E o Neymar consegue transmitir isso no futebol. Alegria. É verdade. Claro que o cara que sofre com o chapéu, esse tipo de lance, esse tipo de olé que a gente fala, não gosta. E acho que é um lance legal de ver e tal, a não ser para o jogador que sofreu. Por resto... Pô, cara, calma aí. Não tem como não te perguntar. Primeiro que é a sua carreira, cara. Você é campeão de tudo, velho. Você foi o Basílio do Champions League, velho. Basílio? É, meteu a caixa no finalzinho do Corinthians. Ah, tá. Foi um momento que a gente, mesmo quando criança, nunca espera que vai acontecer. Jogou uma final de Champions League pelo Barcelona e fazia o gol do Chile. Então, cara... Meu pai e minha mãe estavam no estádio no dia. Estavam lá. Então foi eles que você foi procurar depois, não? Depois acabou o jogo? Para quem não sabe, acabou o jogo e você voltou. Você foi para o Basílio e voltou. Você voltou e ficou lá. Sozinho. No meio do Gramado. Então tá bom, eu sou de Cascavel no Paraná. Interior. Quem de Cascavel no Paraná vai pensar onde ir para Paris, disputar uma final de Champions League pelo Barcelona? Nossa. Ninguém pensa aí, de três anos de Barcelona, eu sou maior que é aquele gol oficial. Só o gol do título. Também não precisa mais. Mas... Vamos falar, cara. Tem cara que é predestinado, é iluminado, não tem como a gente negar. Rogério Senna. A única falta do jogo para ele, o cara vai lá e mete centésimo no Corinthians. Principalmente foi bom porque foi no Corinthians também. Então. E de melhor assim, craque assim. Você falou, putz, esse cara é craque, velho. Esse cara, brincadeira. Até é difícil que eu... Isso porque você não me viu jogar, né? Os outros. Pelo peso, enfim. Como eu fui da seleção brasileira, cara, esse cara que eu joguei é brincadeira, né? Romário, Ronaldo, Rivaldo. No Barcelona tinha o Samuel Horto, o Messi. Nossa Senhora. No Chelsea, o Drogbao, o Anoel. O Lampard. Tem o Kaká, né? Dá para esquecer. Tinha o Henrique. Nossa, esse cara também é sensacional. E o Messi? Quase nem falo. Dificilmente o senhor vai jogar. Ele é tímido, né? Ele fica... Garoto, moleque mesmo, né? Aquele adolescente fechadão. Uma vez nós enfrentamos o Madrid, no Camp Nou. Quando íamos entrar em campo, né? Todo mundo fica aquecendo, mentalizando o jogo. Começa a me encostar na parede esperando a hora de entrar. Susta. Fez três gols no jogo. Foi três a três, três gols. Ah, então esse é o segredo. Cara, quem que é o mais feio? Olha o Rivaldo. Gente que boa. Para mim foi o melhor jogador da Copa de 2002. Mas ninguém chama ele para fazer foda modelo. Não dá, não dá. E é o maior crack que eu já vi. É o seguinte, meu velho. É o melhor jogador de todos os tempos. Rivaldo. Rivaldo? Que legal. É... Bom, vou perguntar de novo então. Melhor jogador de todos os tempos. Rivaldo. Jogo inesquecível. Final da Champions League 2006, que eu fiz o gol. Quantos idiomas? Castelhano, Inglês e Inteno-Francês. Vai perguntar alguma coisa. O que você gosta de fazer em todo tempo livre? Hombre, tenho filhos. Vou jogar com eles. No parque, no cinema. Como foi que você gostou de jogar no Chelsea? Para mim, o Chelsea é o melhor clube do mundo. O melhor time. Porque tem os melhores jogadores. Infelizmente, ainda não ganhamos a Champions League. Mas para mim, em cinco ou seis anos, será o melhor time do mundo. Oh, você sabe? Muito bom. Vamos voltar ao português. O jogo mais bonito que você já viu, num jogo que você participou. Foi um do Sony Anderson pelo Vila Real. O Sony Anderson é patrocinado pela Sony? É bom, porque os caras não dão, né? A gente manda um recado aí, um conselho para o recado. Então, Pelé, tipo, um conselho para a galera que está querendo ser jogador de futebol, começando aí. O que você podia falar para esse pessoal? Jogar por prazer, jogar por amor ao esporte, não pensar só no dinheiro. E só esse cara for bem sucedido, fazer as coisas certas, ele vai receber com o tempo. Mas, se for para ser jogador, que seja realmente pelo amor ao esporte. Beleza, tem alguma pergunta assim que nunca te pergunto, mas você queria responder? Não só acontece comigo, mas com a maioria dos jogadores a gente sempre joga com algum tipo de dor. Ou no joelho, no tornozeu, onde for. No sacrifício mesmo. Dificilmente o jogador joga 100%. E isso eu queria deixar para as pessoas saberem. Não acontece só comigo. E aí eu sei que você tem um rock. Tem violão, hein? Pega aí, pega aí. Olha aí, apareceu com beleza. Eu não vou tocar nenhuma música. Caraca. Assistindo os concertos, vendo televisão. Eu acabei aprendendo isso. Caraca. Caraca. Beleza. Caraca. Obrigadão. Valeu. Muito obrigado mesmo. Obrigado a você. E você é um cara gente boa, a gente está torcendo aqui. Tomara que vá para o Tricolor. Ou o clube que for, se for, a gente vai torcer. Menos o Corinthians. O importante é jogar futebol. O importante é jogar. Ó, assista. Guarda. E eu. Até mais. Legal demais, né? Legal demais, né? Obrigado. Então, matou nem esse, não? Que matou? Não? Que matou nem esse? Ah, não estava o presidente aquele dia lá? Não, mas não. Ali é outra coisa. Eu tenho time. Ah, é? Tem time. Eu quero mandar jogador para lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.